Olá, eu sou Helene Ourives. Nós vamos falar um pouquinho de cocriação modo avançado. Como um pensamento pode criar a realidade? Um único pensamento? Sim, você vai entender sobre potenciais futuros infinitos. Legal, né? Então vamos lá. Bem-vindos. Eu sou especialista em frequência vibracional das emoções humanas. E o meu objetivo aqui é justamente te ajudar a acessar, não é cocriar, não é atrair, é sintonizar a versão do futuro que já é aquilo que você está tentando se tornar. Então durante alguns minutinhos eu vou introduzir o conceito que muitas pessoas já conhecem, me seguem, né? Então é básico para muitas pessoas, mas se você está me vendo pela primeira vez, vai fazer bastante sentido. Então, primeiro, nós partimos do conceito de que cocriamos a nossa realidade. Tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que agimos, está criando todo o universo ao nosso redor. Partimos de que tudo o que está ao nosso redor é feito de energia. E essa energia, ela recebe um combustível, né? Esse combustível é como se fosse o processo da emocentização. Emocentização é a energia que você fabrica a partir dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, a partir da forma como você age e se comporta. Todos esses comportamentos, eles estão produzindo, fabricando combustível o tempo todo e criando tudo o que está ao teu redor. Então, toda vez que você pensa em alguma coisa, o nosso pensamento, ele dá forma a tudo, ele dá origem a tudo, mas ele não altera a realidade. Ele dá origem, ele dá forma. O sentimento, ele vai criar a energia. Para você criar energia, você precisa se movimentar, né? É como se fosse o próprio carro elétrico. Ele só produz energia quando ele está em movimento, parado não. Então, significa que nós precisamos estar em movimento o tempo todo. Estar em movimento, estar agindo, estar se comportando, é o que cria a frequência que o nosso pensamento precisa. Até ali, ele vai se materializar, ele não vai. O pensamento vai dar a forma. O nosso sentimento vai criar energia, vai criar combustível. E a partir dali, o que precisa? Eu preciso me mover, eu preciso me comportar, eu preciso agir. E quando eu começo a agir, no momento que eu ajo, eu estou colocando frequência, informação, energia naquele pensamento. Entenderam o processo? Vamos fazer uma simulação. Você tem um pensamento. E talvez esse pensamento seja o carro dos teus sonhos. Então, tem lá o carro dos teus sonhos. Então, qual é o primeiro processo, a primeira parte de tudo? É a forma, a imagem. Então, a imagem cria a forma. A partir dali, eu tenho uma imagem clara e eu preciso colocar energia nisso. Eu preciso colocar combustível nisso. Como é que eu fabrico energia para colocar nessa forma? Através do meu sentimento. E esse sentimento precisa ter uma informação positiva. Todas as nossas emoções, elas são niveladas, digamos assim, usando o termo nivelado, em heads. O amor, o medo, a alegria, a felicidade. Então, quando eu coloco uma informação positiva, uma informação de gratidão, de amor, de alegria, de harmonia. Quando eu coloco essa informação no meu sentimento, eu estou colocando essa energia nessa forma que o meu pensamento iniciou o processo. Mas e se eu não estiver sentindo isso? Eu começo a ser grato por aquilo que eu tenho. Quando eu agradeço pelo que eu tenho agora, eu vou perder tanto tempo com isso, sendo grato, que eu vou produzir energia. Nós chamamos de fabricar energia. Então, eu começo a fabricar a energia ressonante com o meu sonho. Visualizar esse sonho como se fosse realidade agora. Estar agindo, estar sentindo, estar contemplando, estar apreciando, agradecendo como se ele fosse real. E a partir desse momento, eu começo a agir. Então, quais são as ações que me colocam em posição de recebimento desse sonho? Quais são as ações, os comportamentos? Como que eu posso... Porque aí a energia, a energia que a imagem do meu sonho precisa, para tomar uma forma, ela necessita aquela forma. Então, o pensamento criou a forma. O meu sentimento, ele produz informação. E a informação é de acordo com o que o meu pensamento precisa. Qual é a informação ressonante? A informação de confiança, de segurança, de que eu posso, de que eu consigo. Mas como que eu produzo essa informação? Eu dei a informação. Mas como que eu produzo essa energia? Energia é emoção em ação. Sentimento em ação. Sentimento andando, se comportando. Então, quando que produzimos energia? Quando agimos. Então, quando eu estou agindo em direção ao meu sonho, vamos pensar aqui. Se esse sonho fosse realidade, o que eu estaria fazendo agora? Eu estaria estudando? Fazendo um curso? Gravando? Eu estaria fazendo o que se eu já fosse aquilo que eu tanto desejo? Entenderam? E o que eu penso? Eu penso no carro ou como eu vou comprar o carro? Eu penso no carro. E o que eu preciso fazer? Para comprar esse carro? Que é apenas um exemplo aqui, em cocriação de sonho. Então, essa seria a nossa introdução. Então, é quando você age. A todo momento você tem uma decisão. Você tem um comportamento. Você tem uma ação. Você tem uma atitude. Qual decisão é necessária para você conquistar isso? O que você precisa fazer para você conquistar isso? É quando você está fazendo que você começa a produzir energia. E tudo é energia e informação. Qual é a informação? A informação que vem do teu sentimento. Medo ou amor? Raiva ou insegurança? Essa é a informação. Legal? O que eu acabei de explicar? A emocentização. Emocentização é o termo que eu criei. Não existe no dicionário. Para poder explicar para as pessoas o processo do alinhamento. Então, o que cria a nossa realidade é o alinhamento vibracional quântico. Quando a minha mente, quando o meu cérebro está alinhado em coerência harmônica com o meu coração. Que é as minhas emoções. Que é a minha mente inconsciente. Minha mente, minha mente consciente. E aqui eu tenho todo o meu subconsciente, meu inconsciente. O arsenal das emoções humanas. Aqui, no nosso chakra cardíaco. Mas eu preciso alinhar tudo isso com o meu corpo. E o meu corpo é o que? É o físico. É Deus. É o superior. É a mente superior. Então, esse é o nosso alinhamento. E eu condicionei chamar isso de emocentização. Emoção, sentimento e ação. Emocentização. O alinhamento vibracional quântico. Legal. Aqui você está em alinhamento. Quando você está em alinhamento vibracional, você tem coerência. Congruência. E toda a criação na realidade parte da congruência. Toda a cocriação na realidade consciente parte da congruência. Qual é o contrário da congruência? É o apego. É o caos. É o desalinhamento. É a desordem. Eu crio na desordem? Claro. O que você cria? Desordem. Caos. Medo. Desemprego. Insegurança. Ciúmes. Traição. Falência. Ok? Então, essa é a desordem. Por quê? Porque quando a minha mente quer, eu sou rico. Meu sentimento vibra 24 horas. Eu sou pobre. E eu tenho um comportamento congelado, travado, eu não vou ter resultados positivos. Os resultados positivos, os resultados que eu tanto desejo, os resultados que eu tanto quero, partem de um processo de emocientização. É isso que eu explico no meu novo livro, no meu primeiro livro, DNA da cocriação que traz todo esse estudo, como também o estudo da cocriação avançada. Agora, você começa a entender que existe um eu de você, existe um eu de você que ele já é. Quando a gente parte para os estudos de universos paralelos, de multiverso, de eu do futuro, de não localidade, nós começamos a compreender que existe um eu de você que já é aquilo que você tanto deseja se tornar. Assim como as frequências estão ao nosso redor, amor, alegria, raiva, escassez, medo, angústia. Todas as emoções, as vibrações, as frequências estão ao nosso redor. Aquela que eu vibrar, eu sintonizo. Crise é uma frequência. Coronavírus é uma frequência. Alma gêmea é uma frequência. Falência é uma frequência. Escassez é uma frequência. Como que eu acesso essas infinitas possibilidades? Quando eu sinto. Então agora vamos partir para um detalhe. Ou um pensamento. Cria realidade? Cria. Durante muito tempo, eu ensinei que não. Mas eu voltei atrás? Voltei. Porque eu aprendi uma parte que antes não estava liberada para mim. Mas calma que você vai entender. Não, Helene, eu não acredito. Um pensamento cria realidade? Cria. Então se eu pensei que eu quero com que o outro morra, ele vai morrer? Pode morrer. Uau! E se eu pensar com que eu vou sofrer um acidente, eu posso sofrer? Pode. Isso significa que você tem que ouvir minha linha de raciocínio completa para você compreender aquilo que eu estou dizendo. Vamos voltar? Um pensamento cria realidade? Sim. Durante muito tempo eu dizia, não. Um pensamento não tem o poder de criar a realidade. Você precisa emocentizar esse pensamento para que ele possa se materializar. Eu aprendi até aqui. Hoje eu tenho uma outra parte do estudo. Tudo aquilo que não conhecemos não existe para nós. Uau! Que frase linda. Tudo aquilo que você não conhece não existe para você. Mas vamos entender, porque aí você vai se acalmar, acalmar o coração, calma, acalma o coração. Um pensamento cria realidade? Sim, cria um potencial futuro. Como assim? Cada pensamento que você tem. Vamos imaginar que um pensamento criou um universo. Vamos imaginar que você pensou, eu posso ser um bilionário? Pode. Criou um universo. Eu posso ser um pobre coitado? Pode. Criou um universo paralelo. Eu posso sofrer um acidente e minha família toda morrer? Pode. Criou um universo paralelo. Eu posso viver 200 anos? Pode. Criou um universo paralelo. Você entendeu que cada pensamento cria um potencial futuro alternativo. Um universo paralelo. Um universo. São vários universos. Quando eu faço essa analogia, imagine balões ao teu redor. E aqui estão todos os potenciais futuros. Todas as realidades existem. Sabe o que significa isso? A física das infinitas possibilidades. Aquilo que você ficava ouvindo. Nossa, que lindo dizer infinitas possibilidades. Infinitas realidades. Mas o que significa? Eu nem sei. Agora você entendeu. Infinitas possibilidades. Infinitas realidades. Significa cada pensamento que você tem. Sabe quantos pensamentos você tem por dia? 70 mil. 70 mil pensamentos por dia criando milhões de futuros alternativos. Tudo que vai acontecer nas próximas semanas, no próximo mês, no próximo ano. Uau! E o que determina aquilo que vai acontecer na minha vida, Elaine? Calma que eu estou te explicando. Você vai fazer essa linha de raciocínio. Então, a cada momento, cada pensamento que você tem, está criando uma alternativa. Uma probabilidade de algo que pode acontecer na tua vida daqui a pouco. Ok? Eu ainda não te ensinei como sintonizar ele. Perfeito? Então, o que acontece? Tudo que acontece na vida de alguém, em algum momento ela pensou aquilo. Ou alguém no planeta pensou. Tudo aquilo que acontece com alguém é um potencial futuro, alternativo, em superposição quântica, esperando alguém emocionizar. Bingo! Significa que tudo já existe. Todas as possibilidades, todas as realidades. Qual você sintoniza, qual você vive, qual você experiencia, aquela que você emocentiza. Aquela que você vibra. Vibrar não é aquela que você pensa, não é aquela que você sente, é aquela que você emocentiza. Emocentizar é quem você é, e não o que você quer. Existe uma diferença entre eu sou próspera. Eu sou próspera, isso é o que eu quero, concorda? Mas quem eu sou, como eu ajo, como eu me comporto, e me comporto como um fracassado, e me comporto como um perdedor. Eu me visto, eu falo, eu ajo como uma pessoa fracassada. Eu julgo, eu critico, eu reclamo, eu passo o dia inteiro insegura, com medo. Não adianta eu dizer eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque não tem frequência de materialização. O combustível vem da emocentização. Emocentização é quem você é. Então, você cria mais de quem você é. Helene, qual o segredo então, só pra você fazer um download mental, Helene, qual o segredo então de eu sintonizar a minha alma gêmea? É você ser a tua alma gêmea. Como assim? Seja pra você aquilo que você quer ter. Bingo! Uau! Porque significa que, não é eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me cuide, eu quero alguém que me respeite, eu quero alguém que seja fiel. Isso é o que você quer. E o que você é? Você é fiel? Você se ama? Você se cuida? Você se respeita? Você se valoriza? Não adianta você querer com que o outro te dá aquilo que você não tem em você, porque aquilo que você vibra é menor do que isso. Você só sintoniza aquilo que você vibra, então você vai ter mais daquilo que você é, e não daquilo que você quer. E isso é emocentizar. É por isso que você diz, comigo não funciona, comigo não funciona. Na verdade, você não sabe o jeito certo. A Helene Ourives, eu tô aqui pra te ajudar. Os nossos treinamentos, os nossos livros, todos esses ensinamentos, essas pessoas que estão aqui, pra você entender qual é esse processo de você saber o jeito certo, de conquistar saúde, felicidade, alegria, amor, tudo aquilo que você tanto deseja. Tudo está dentro. Aqui dentro de você. E aí, voltando para a emocentização, quando você cria esses potenciais futuros a partir daquilo que você pensa, um pensamento criou a realidade. Não significa que ela se manifesta na tua vida. Não significa que ela se materializa na tua vida. Porém, você criou. E ela está em superposição quântica pra você viver. Ou qualquer pessoa que sentir aquilo que você criou. Por isso, entrar em ressonância. Você pode ter criado um potencial futuro fatalístico. E você nunca mais voltou a experienciar, viver, sentir, temer por ele. Mas alguém sim. Essa pessoa começa a magnetizar aquela realidade. Ela experiencia, ela vive aquilo que você criou. Por quê? Porque todos somos um só. Todos estamos interligados. Percebeu a importância da tua frequência estar elevada 24 horas por dia. Estar o tempo todo elevando a frequência. Como? Perdoando, sendo grato, amando, eliminando insegurança, medo. Por quê? Porque você sintoniza coisas ruins. Então, quais são os potenciais futuros nas infinitas possibilidades que você vai materializar? Quais são? Aquele que você emocentiza. Aquele que você sintoniza. é como se você ligasse aquela estação de rádio e você passa a experienciar aquela realidade aqui, na sua vida, no teu cotidiano. Agindo, se comportando, no teu emprego, na tua família. Talvez aquele caso de novela, aquele livro que você leu, aquele filme que você assistiu. Mas se você emocentizou, ele está em superposição para se materializar. Esses são os futuros potenciais. A todo momento, os teus pensamentos estão criando um futuro alternativo. Então, como que você sintoniza aquele teu eu que já é? Então, existe uma versão de você que é bilionária, uma versão rica, uma versão casada, uma versão solteira, uma versão bem-sucedida, uma versão mal-sucedida. Como que você sintoniza o bem-sucedido ou o mal-sucedido? Através da emocentização. Quando você passa a sentir, agir e pensar como um perdedor, existe um arquétipo para isso. Você sofre a influência dessa versão e se materializa e começa a viver aquela realidade, aquela moldura, aquele projeto aqui na tua vida. Você cocriou essa realidade, você manifestou essa realidade. Na cocriação avançada, quando começamos a estudar universo paralelos, desdobramento, nós vamos chamar de você sintonizou o teu eu de você que estava em ressonância com aquilo que você estava vibrando. Legal, né? Então, a partir desse momento, eu quero que você entenda ali qual é o potencial futuro que você vai criar agora e você vai deixar em superposição quântica vibrando ao teu redor. O teu potencial futuro milionário, rico, amado, saudável, feliz, qual é a versão que você deseja experienciar? Crie agora. Vai lá, fecha os olhos e sintoniza essa versão. De uma forma básica e iniciante, você pode perceber que existem futuros potenciais ao teu redor esperando você com a sua consciência escolher o que você pretende viver agora. O que você pretende viver agora nos próximos dias depende do que você sintoniza agora. Como que você sintoniza? Com a tua consciência, com a tua observação. E qual a energia que esse potencial infinito vai receber? A informação que parte da emo-scientização. a energia que você fabrica a partir do teu ser. Nossa, que incrível. Gratidão por vocês estarem aqui e eu aguardo vocês agora nas minhas redes sociais. Elaine Beijo de luz. Amo vocês.